Fala J-Techers, como vocês estão? Outro Tech analisando, trazendo aí meu pedido de desculpas primeiramente porque eu fiquei um bom tempo afastado do canal, mas queria mostrar pra vocês hoje a continuação do conteúdo com o iPhone 15 Pro. No caso aqui, a bateria de testes. Não reparem no cenário, mas caso queiram reparar, já vou logo adiantando, né? Como a gente tá no outono aqui ainda nos Estados Unidos, meio que deixei personalizado aí com esta temática aí do outono. Mas continuando aqui, a bateria de testes é muito mais importante pra muita gente do que a análise em si, porque você consegue ver na prática como o iPhone se comporta em condições reais. Então fiquem aí com os principais pontos que destaco nos meus testes que achei necessários. E no fim do vídeo, trago minhas conclusões em cima dos testes que vou fazer a seguir. Bom, começando pela câmera, que pra muitos, inclusive eu, é uma das especificações mais poderosas do iPhone pra bater de frente com vários topos de linha, especialmente no modo vídeo, vou comentar sobre várias situações que trouxe aqui pra vocês. Resumidamente, na parte de trás, o iPhone 15 Pro possui três câmeras. A principal de 48 megapixels, a ultra grande angular de 12 megapixels, e a tela objetiva também de 12 megapixels, com zoom de duas ou três vezes. Então vou colocar algumas imagens aí e vídeos também na tela aí pra vocês conferirem. Mas, resumidamente, eu fui numa pequena vila em New Jersey, com várias situações a céu aberto durante o dia, e à noite, mais algumas situações à parte, e mantive praticamente todas as configurações originais de fábrica dele, utilizando o seu app nativo da câmera. Durante a tarde, as primeiras fotos tiveram ótimo resultado das cores e nitidez, inclusive após aplicar o zoom pra tirar alguma foto. Por falar em zoom, fiz alguns testes com 0,5 vezes, uma vez, que seria sem zoom, duas vezes e três vezes, em algumas situações. E mesmo assim, cores e nível de detalhamento das fotos continuaram, na maioria das vezes, incríveis, tanto pra iluminação artificial, quanto em ambiente externo durante o dia. Tirei algumas fotos também sem zoom, em ambientes fechados e abertos, desde que tenha luz suficiente pras fotos, seja natural ou artificial, mas não um flash do próprio iPhone. Com isso, as cores ainda ficaram bem definidas e com uma certa nitidez. No teste da foto panorâmica, a única dificuldade foi manter o iPhone alinhado enquanto eu rotacionava pra capturar o que estava ao meu redor, causando um resultado mediano em questão de alinhamento da foto. Em relação à câmera macro, as fotos ficam com um ar especial um pouco pro lado profissional por conta do desfoque, desde que saiba onde focar pra que a luminosidade externa não interfira na foto, com algumas situações sendo um pouco perceptíveis pra leves granulações nas fotos, mas que, ao mesmo tempo, não dá pra reclamar muito por conta do quão próximo a foto é tirada, exigindo bastante da lente. Apesar de ainda manter os 12 megapixels, as fotos têm uma qualidade boa pro mercado. A selfie também tem uma qualidade boa e que pode agradar bastante sabendo como tirar. Infelizmente, fotos no escuro sem um mínimo de luz externa, nem que seja do céu, fica com uma qualidade bem inferior, apesar do tempo de captura das lentes poder ser maior, podendo chegar aí até 3 segundos. Ainda mesmo assim, não são suficientes pra ambientes escuros. Mas assim que você tem luminosidade ou mesmo o flash, a melhora é absurda e aí sim pode impressionar. Ou seja, pra locais escuros, tenha pelo menos um pouco de luminosidade ao redor ou utilize o flash. Uma outra coisa também que reparei é que quando você vai tentar focar coisas diferentes, você consegue perceber a transição entre as câmeras. Algo que eu não ouvi falar até então se era comum ou não em outros iPhones, né, dos modelos aí anteriores. Você consegue perceber claramente a transição da câmera mudando, igual vou fazer agora. Eu não sei se isso era comum nos outros iPhones, mas dá pra perceber aí uma leve transição sim, e que talvez possa incomodar. E se você mantiver a câmera ligada por muito tempo, seja filmando ou tirando fotos, ele também já começa a esquentar, como eu consigo perceber aqui segurando a carcaça dele. Agora realmente falando no que me impressionou sempre, seria as câmeras só que pro modo vídeo. Os vídeos podem ficar simplesmente incríveis, sabendo como utilizar corretamente as opções pra cada situação. Desde o modo cinema até o timelapsing, eu sempre fiquei admirado com os vídeos feitos em iPhone, que de longe parecem ganhar fácil de vários concorrentes de peso, seja por coloração ou mesmo pela forma como são filmados. Até mesmo pra situações mais próximas ou com estabilização do vídeo, a qualidade ainda fica incrível. E atenção pras funções que videomakers profissionais geralmente utilizam. Agora foram incluídos o Log e o ACES. Em relação ao processamento com o chip A17 Pro, os apps ficam bem mais rápidos ao serem executados, mas o foco vai ser nos jogos que ficam aí com os gráficos mais fluidos, e o Ray Tracing bem mais avançado que seu antecessor. Mas no primeiro momento, pra jogos, ele esquenta até mais do que eu imaginava. Não há ponto de você nem conseguir segurar o celular por conta do calor, mas que chega a incomodar caso não tenha uma case ou gamepad pra acoplar no seu iPhone. Trouxe 5 jogos então pra vocês verem os testes que vou fazer em cima de cada um deles. Começando então aqui com o Resident Evil Village, que recentemente foi liberado pro iPhone, né? Tá disponível aí na App Store, um iPhone das versões 15 Pro e Pro Max. Mas aí consulta certinho, porque tem alguns modelos disponíveis também de iPad. Então consulte aí qual o seu modelo que é provavelmente compatível ou não com este jogo, que é considerado aí um AAA. A fluidez realmente me impressionou bastante. Eu vou até colocar pra vocês aí na tela quais as configurações que eu utilizei, mas que há alguns anos atrás eu nunca achei que eu poderia ter essa experiência de poder jogar jogos quase a nível de console de última geração no celular. O Resident Evil, como eu tinha falado, ele é considerado aí um jogo AAA. E o melhor de tudo é que tem uma qualidade incrível. Ele pode ser jogado offline. Isso é o que mais me surpreendeu. Só que infelizmente, apesar de não ter notado no primeiro momento algum tipo de travamento ou delay, ajustando as configurações pra um alto desempenho e várias opções ativadas, como vou deixar eu seguir o print, ele esquentou a ponto de poder incomodar sim alguns jogadores. Ou seja, ou você joga com uma qualidade inferior, ou com um gamepad numa qualidade mais avançada, por um tempo bem menor do que o acostumado por precaução. Bom, seguindo então com o Genshin Impact, o jogo realmente tá lindão, mas apesar de conseguir rodar com tudo no máximo, inclusive a 60fps, ele volta e meia apresenta aí os famosos lags, ou seja, travadas perceptíveis que chegam a ser incômodas. Além do superaquecimento que pode preocupar algumas pessoas. E no caso aqui só de instalar a versão completa dele, o iPhone já esquentou com sua parte frontal bem mais quente aí do que a parte traseira, né? Então é bem perceptível isso. Agora no momento ele realmente ainda tá bem quente também. E só mostrando pra vocês que eu meio que recomendaria mais você conseguir tentar jogar aí então com a versão um pouco mais inferior em relação aos gráficos. Bom, o Asphalt 9 Legends tá rodando tranquilamente e eu não percebi, né, esquentar em duas corridas além desta que estou fazendo agora. Então, só pra vocês verem, ele é muito mais um modo automático do que você realmente joga em si. Você tem alguns pré-comandos, né? Como o Drifting aqui, ó, que eu tô fazendo agora. Fazer a escolha de alguns certos caminhos. E usar o Nitro aí dele. O Dungeon Hunter 6 ficou apenas levemente morno, mas apesar disso, rodando a 60 FPS, ele apresentou um ou outro travamento de leve quase que imperceptível que acredito não afetar a jogabilidade ou mesmo o humor do jogador no momento da jogatina aí, né? Então, o Call of Duty, falando especificamente dele, ele rodou tranquilamente aqui, porém com gráficos mais limitados, né? Sem poder ter muitas personalizações à parte. A nova, entre aspas, entrada USB-C traz muito mais compatibilidade com outros dispositivos que já estão nesse padrão há anos. Inclusive, abrindo o leque de acessórios pra poder utilizar aí com o iPhone. Infelizmente, alguns usuários relataram problemas relacionados à entrada USB-C, seja por não carregar o iPhone por meio de um powerbank, ou superaquecer a atualização aí que deve melhorar, mas que eu ainda não atualizei o meu iPhone em si. Eu, pessoalmente, tive uma experiência bem diferente em se tratando de utilizar o USB-C de outra marca. No meu caso, eu utilizei do meu celular Motorola e tive a impressão da bateria durar por menos tempo quando carregada com ele. Depois, utilizando o USB-C que vem junto do próprio iPhone, que é esse branquinho aqui, né? Que tá até acoplado agora no powerbank, parece que as coisas melhoraram. Mas eu estou utilizando o powerbank com saída USB-C, pois não tenho nenhuma outra fonte que tenha saída USB-C, como, por exemplo, uma fonte aí acima de 20 watts, né? Apenas o USB tradicional, USB-A. No powerbank, em questão, com a saída de 10 watts, o iPhone demorou aproximadamente terríveis 3 horas pra carregar, de 0 a 100%. Pelo menos nas vezes que eu carreguei. Ele provavelmente carrega bem mais rápido num adaptador de 20 watts, ou ainda mais num de 30 watts. Mas como não era o meu caso, de eu ter um aqui disponível, não pude fazer esse teste ainda. Também tenho base pra carregamento sem fio, porém de apenas 10 watts. Mas o esperado é que ele carregue 50% em apenas 30 minutos quando uma fonte de 20 watts ou superior for utilizada. O tamanho dele aí comparado com o seu antecessor tem uma diferença quase imperceptível, mas os 19 gramas de peso a menos podem fazer com que usuários mais atentos percebam. Dependendo do peso, eu até prefiro um peso extra pra sentir que estou segurando algo mais sólido nas mãos. Não sei porquê, mas pessoalmente acho que às vezes algo um pouco mais pesado dá uma certa sensação de segurança na hora de segurar e também de ser um produto mais resistente, mesmo que não seja aí, né? A tela Super Retina XDR OLED de 6.1 polegadas continua lindona e mesmo sem updates, ainda impressiona com resolução de 2.556 x 1.179 pixels a 460 ppp. Tecnologia ProMotion com taxas de atualização adaptativas de até 120 Hz, resposta tátil e pico de brilho de 2.000 nits. Acho que a melhor forma de mostrar a qualidade da tela será rodando vídeos, Então, começando com este vídeo aqui em 4K, eu já até testei alguns outros anteriormente e eles não esquentaram o iPhone num teste aí de 45 minutos seguidos que eu deixei rodando, né? Não percebi pelo menos diferença alguma na temperatura. Vou alterar aqui também o brilho. Com essa luz aqui extra que eu estou filmando aqui do cenário, não dá pra perceber bastante, mas é uma diferença brusca, principalmente em ambientes externos, né? Bom, junto com o vídeo, vem claro o som. Bem claro e definido, mesmo no máximo. Olha, você pode dar o zoom durante o vídeo. E apesar de perder um pouco a qualidade por conta do próprio zoom, ele mesmo assim ainda me impressionou bastante. Dependendo, inclusive, do vídeo, parece que fica até melhor do que outros. Agora eu vou colocar algumas músicas. Então, tá aí algumas músicas desse canal que eu geralmente utilizo pra fazer os testes. Eu não sei se vocês conseguem perceber a clareza, né? Porque eu não tô utilizando no vídeo o próprio speaker, né? Porque ele tá sendo gravado com outro iPhone. Mas é realmente incrível. Spatial Sound, que eles chamam, né? O áudio espacial. Colocando mais um outro vídeo aqui pra vocês ouvirem o teste com o som. Eu realmente já fico impressionado, assim, com em torno de 40%, o volume do áudio em ambientes calmos, né? Em ambientes quietos. Mas, no máximo, ele com certeza consegue alcançar aí até ambientes que tenham barulho ao redor. Só um parênteses. Eu lembrava de vídeos com áudio 3D antigamente que só eram possíveis de se perceber utilizando fones de ouvido Stereo. Mas, agora, apenas no modo do alto-falante já é possível e é incrível ver o quanto a tecnologia avançou nesses aspectos. Bom, agora eu vou testar uma outra função, que é o Face ID. Tanto a mais ou menos uns 50 centímetros, que ele já pegou tranquilamente, quanto, agora, um metro de distância. É mais ou menos, né? É uma média aí de um metro de distância que eu tava testando. Ele ainda assim funcionou. Agora, no escuro. 50 centímetros. Continuou funcionando tranquilamente. E agora, um metro. Então, sem problema nenhum. Mesmo no escuro, o Face ID funcionou tranquilamente aí. Não tive nenhum problema quanto a isso. Com um desbloqueio bem rápido. Inclusive, até em outras posições, caso você esteja curioso aí pra saber. Ele também funciona. Agora, testando de cabeça pra baixo. Vai que, né? Alguém algum dia tente. Já tô tentando. Então, de cabeça pra baixo, ele não funciona. Porque assim que eu viro de lado, ele desbloqueia. A Siri, que também não percebe mudanças. E continua aí, consequentemente, respondendo bem os comandos. Mas que pode agora facilmente ser substituída. Tanto pelo chat GPT ou Alexa, por conta aí do botão de ação, né? Então, fica aí como dica, né? Seria mais um extra. Porque muitas pessoas vão querer continuar utilizando a Siri. Então, vou fazer um teste aqui rapidinho. E aí, Siri? Vai chover amanhã? Não parece que vai chover amanhã. Bom, eu não gosto quando ela fica falando, aham, aham, porque isso acaba atrapalhando na hora de você dar um comando. Mas isso é uma opinião pessoal. Então, em relação também à proteção contra poeiras, respingos e água, que já citei no vídeo anterior, não vou fazer nenhum tipo de teste em relação a eles, porque eu quero me precaver. O sensor LiDAR também, ele é ótimo. Ele tá até que atrás... Ele é ótimo pra funções de interação com a realidade aumentada, com ambientes ao redor do usuário ou algumas outras funções aí criativas. E lembrando da compatibilidade apenas com o eSIM nos modelos americanos, né? Os que são vendidos aqui dos Estados Unidos. Além disso, vale citar SOS de emergência, detecção de acidente, mas que fica um pouquinho complicado de fazer testes. Então, não vou ter como fazer esses testes pra vocês. Deixo aí na tela agora informações úteis pra utilizar o novo iPhone em locais e momentos certos. Muitas pessoas já reclamaram do superaquecimento dele, problemas na tela ou mesmo apps que ficam travando. Mas o máximo que eu pessoalmente tive como experiência de aquecimento foi acima do morno que eu já tinha comentado nas primeiras impressões, tanto pra jogos quanto pra utilizar o FaceTime compartilhando minha tela com outra pessoa até então. O problema é que ficou bem mais quente do que eu imaginava, né? Nas primeiras impressões aí do vídeo que eu tinha feito, dependendo de ações específicas que você for realizar nele. Tipo, jogar com gráficos no máximo ou usar o FaceTime. Outra coisa que percebi foi às vezes não conseguir tocar em partes específicas na tela. Não sei se por falta de adaptação com o touch e o sistema dele, ou se às vezes o próprio aplicativo que está sendo executado não reconhece o toque. Então, por exemplo, no YouTube aqui, às vezes a tela na horizontal eu tentava clicar, igual tentei agora, nas configurações e ele acabava sumindo, né? Então, eu não sei se é por conta de adaptação ou se é por falta de otimização aí dos aplicativos. Enfim, deixem aí nos comentários os que souberem ou tiverem ideia do que seja. Eu espero realmente que o vídeo em si possa ajudar melhor na decisão com testes do cotidiano feitos com ele. Ele tem algumas diferenças bem pontuais em relação ao iPhone 14 Pro, mas que pessoas menos despreocupadas com a última tecnologia que a Apple tem a oferecer poderiam simplesmente comprar o antecessor do 15 Pro, ou seja, o 14 Pro. Se muitos quiserem, eu posso fazer mais pra frente vídeos de testes específicos, tipo um vídeo somente pra câmera ou um vídeo pra jogos e processamento dele com outros aplicativos, enfim. Se curtiu o vídeo, deixe o joinha, inscreva-se no canal, lembrando de ativar a notificação e compartilhe. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho